Pessoal, vamos falar sobre os três patetas lá da CPI da Covid, o Aziz, o Rodolfo e o Renan, que pediram habeas corpus, porque estão com medo de ser presos. Olha só que coisa, hein? Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por essa pauta custou 99 satoshis e Bruno Bagatini. Obrigado, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E você sabe, agora você pode comprar camisetas com temas do Ancapsul e do Visão Libertária. É só ir lá no site pimentanocafé.com.br barra Visão Libertária. Tem um link aqui na descrição do vídeo aí embaixo, tá bom? Pois bem, o que aconteceu lá na CPI da Covid? Vocês lembram, a gente falou, né, desde o início esse negócio é só pra fazer realmente propaganda, gerar manchete contra Bolsonaro. Todo mundo sabia que não teria nada além disso. O relatório final da CPI, todo mundo já sabe qual vai ser, vai ser condenando Bolsonaro por omissão da pandemia, por xalatanismo, não sei o que lá, por ter recomendado remédios e não sei o que lá, enfim. A gente já sabe que vai ser de crítica a Bolsonaro e a gente já sabe também que não vai passar, porque não tem nada de substancial ali, né? O objetivo da CPI era justamente criar manchete contra Bolsonaro. e eles tentaram fazer exatamente o mesmo procedimento que fizeram com o Collor, lá no impeachment do Collor, lá em 1900 e alguma coisa. Pra quem não lembra, naquela época foi a mesma coisa. O Collor começou a ser acusado de usar sobras de campanha do PC Farias, não sei o que lá. Aí a diferença naquela época é que o Collor não tinha apoio nenhum no Congresso, nem na Câmara, nem no Senado. Ele tinha perdido todo o apoio naquele episódio. O governo dele foi muito ruim, né? A verdade é essa, né? Começou já com aquele episódio de confisco de poupança e coisa e tal. No final não tinha apoio nenhum, fizeram uma CPI, a CPI achou um monte de coisa. Fez essa palhaçada toda que fizeram com a CPI daí, fizeram com a CPI na época também, só que na época não tinha ninguém pra defender o Collor. Ele não tinha apoio de ninguém. E, de fato, acabou sendo aberto o processo de impeachment logo depois do fim da CPI. A CPI recomendou a abertura do processo de impeachment, essa daí também vai recomendar. Mas, diferente daquela época, primeiro, essa daí não tá colando na população em geral, porque existe a informação descentralizada e distribuída. E, ao mesmo tempo, o que tá acontecendo também é que Bolsonaro tem apoio na Câmara e no Senado. Então não tem como passar impeachment nisso daí, não vai dar em nada esse troço, né? Mas eles tentaram, o máximo que puderam, denegrir a imagem do Bolsonaro, jogar merda no ventilador, como se diz. E conseguiram alguma coisa com aquele negócio da Covaxin. Enquanto eles estavam brincando só com a doença, com a pandemia, vacina, não sei o que lá, não tava colando nada, né? Mas, enfim. Só que o que aconteceu? Como eu falei pra vocês, eles estavam desesperados porque não estavam conseguindo gerar nada de peso. Mesmo o caso da Covaxin, que foi o máximo que eles conseguiram de impacto, é um troço que não tem sentido. Corrupção num negócio que não foi fechado. E nem conseguiram provar que tinha corrupção ali no final das contas. Falaram que a vacina não tinha sido comprada por mil vezes o valor. Mentira. A própria farmacêutica desmentiu. Mas, enfim. Esse tipo de acusação de corrupção, por mais que não tenha substância nenhuma, acaba gerando prejuízo. Foi o máximo que eles conseguiram. Eles queriam mais. E nessa ânsia de conseguir mais coisas, eles acabaram descambando pro lado das mídias sociais. Eles perceberam o problema que eu avisei antes da pandemia, antes da CPI da pandemia, que essa CPI da pandemia, ao contrário das do passado, vai ter a mídia alternativa pra dar a versão alternativa da notícia do jornal. Então, o que a CPI da Covid falava, estampava o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, coisa e tal. Mas ninguém presta atenção nessas coisas a mais. E na mídia alternativa, na internet, você tinha as informações reais por trás do pano. E realmente se via que não era nada demais o que estavam falando ali. No final das contas, a CPI simplesmente não colou, por causa da mídia alternativa, por causa da informação descentralizada e distribuída. E, no final, eles acabaram tentando atacar isso. Como? Pegaram, quebraram o sigilo de um monte de gente e liberaram pra imprensa o sigilo de um monte de gente. E pior. Isso também não adiantou. Eles achavam que liberar o sigilo dessas empresas de mídia, eles iam achar coisas absurdas, que não, que isso é financiado por não sei o que lá. Eles acham que a mídia alternativa funciona como eles funcionam, como eles fazem as coisas. Se fossem eles fazendo isso, seria assim. Eles injetariam dinheiro grande em alguma mídia alternativa, não deram não sei quantos milhões pra Dilma bolada na época da eleição da Dilma, não sei o que lá. Eles funcionam desse jeito. A mídia alternativa não é assim. São as pessoas em si conversando entre si, que percebem as notícias, que falam entre si. Todo mundo se percebe muito mais conservador e religioso do que realmente é dito, é colocada como sociedade brasileira pela imprensa tradicional. Então eles soltaram esses orçamentos dessas empresas de mídia para a imprensa tradicional, achando que ia causar um grande escândalo, não conseguiram nada. Porque o máximo que faziam, ah não, o Brasil paralelo ganha um bocado de dinheiro. É, cadê? Não tem nenhum contribuidor grande. É tudo um monte de contribuição pequena, um monte de assinatura. É como funcionava, como é que a Veja funcionava no passado. Era um monte de gente assinando a Veja. Por que a Veja não funciona mais? Porque ninguém quer mais ficar pagando para receber folhetim comunista. Não vale a pena você pagar por isso. Você tem essas informações de outra forma. Enfim, no final das contas, não conseguiram nada com essa liberação de sigilo, mas a Polícia Federal abriu investigação por quebra de sigilo. E veja, quebra de sigilo é um crime, coisa e tal. Então, não seria impossível uma operação da PF visando esses senhores, esses senadores aí, querendo justamente botar eles na cadeia. Eu acho que, olha só, prisão preventiva seria uma coisa muito difícil de conseguir, porque no final das contas, prisão preventiva requer um crime com pena de prisão mais séria. O que eles fizeram, vazamento, é um crime menor, com uma pena pequena. Então, não sei se chegaria a isso. Mas, em tese, pode chegar. Conforme a polícia coloque ali em base o pedido de prisão, em tese, pode até ter prisão preventiva. A grande notícia é que eles entraram com habeas corpus no STF, que ele na suspensão do inquérito, justamente porque alegavam o risco, que isso aí seria uma retaliação pelo trabalho de oposição deles, que eles poderiam ser presos a qualquer momento, não sei o que lá, não sei o que lá. O Fachin negou esse habeas corpus dele. Mas, veja, entenda o problema, tá? Negou por quê? Porque ele sabe que, se a polícia quiser fazer prisão preventiva desses senadores, isso vai ter que passar pelo STF. Então, ou seja, a polícia não pediu prisão preventiva de ninguém. Se quiser pedir adiante, vai ter que passar pelo STF de qualquer forma. Então, não há por que os senadores ficarem com medo de ser presos, porque, eventualmente, se a polícia for fazer esse tipo de ação, teria que falar com o STF, e o STF, conforme for, vai embasar ou não isso daí, né? Provavelmente não. Isso não vai. Mas tem um outro aspecto por trás disso daqui, que é mais preocupante ainda. Por quê? Lembra? O próprio STF está investigando Bolsonaro por quebra de sigilo, por divulgação de documento sigiloso, que eles alegam que foi feito naquela live que Bolsonaro mostrou o relatório da Polícia Federal. Então, por óbvio, eles não poderiam agir contra este relatório da PM, este inquérito da PM, se eles planejam fazer um outro inquérito da PM com a exata mesma base contra Bolsonaro. Então, ou seja, embora essa notícia aqui pareça uma notícia muito ruim pro pessoal lá da CPI da Covid, na verdade ela só mostra que os caras estão desesperados. Eles sabem que vai sobrar pra eles. A popularidade deles já afundou no final das contas. Eles estão descolados da realidade, esse negócio de confiar no sistema anterior, como funcionavam as coisas antigamente. Não está funcionando mais. A CPI, dessa vez, não deu o gás que eles esperavam que desse para o impeachment do Bolsonaro. Então, na verdade, vão cair no esquecimento. E pior do que isso, vai ser muito prejudicial pra eles eleitoralmente. Escreve o que eu estou falando. Esses três aí vão passar perto por conta disso. Agora, em termos de ser preso pela PF, não creio que vai acontecer, né? Então, ou seja, isso daqui mostra o desespero deles, mas no final das contas, o Fachin negando esse habeas corpus não quer dizer grandes coisas não. Ao contrário, pode se ver até algo prejudicial a Bolsonaro. O STF querer mostrar o crime de divulgação de documento sigiloso como algo sério, talvez até embasando uma prisão dos três ali, para depois poder fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. A questão toda é, lógico, pra Bolsonaro tem uma diferença sensível, que é esse tipo de ação teria que ter autorização do Congresso antes. E tem que passar por dois terços do Congresso. E mesmo que passe, se chegar... Vou mandar quem pra prender Bolsonaro, né? Porque eu tenho certeza que a Polícia Federal consegue prender os três senadores ali, se quiser, não tem... Ah, mas a Polícia Legislativa vai impedir. Pode tentar, mas a Polícia Federal é muito maior. Ah, o STF... Mas o STF vai mandar uma unidade da polícia favorável a eles ou contra Bolsonaro para prender Bolsonaro. É, mas no final das contas tem muito mais gente favorável, tem todo o exército para defender Bolsonaro. Então, não tem muito como prender ele. Agora, não deixa de ser uma peça que está na mesa aí. Uma jogada que o STF se reservou o direito de usar no futuro, que é culpar Bolsonaro pela divulgação de documentos sigilosos. Se nesse meio tempo tiver que prender os três patetas da CPI, lá o Aziz, o Randolph e o Renan, por conta disso, ninguém vai nem se doer por conta deles. Pode apodrecer na cadeia, que eu duvido que vai ter uma pessoa falando um A contra isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.